Olha aí, companheiro de custom, isso é uma Boulevard 800, tá vendo aí? Aqui em Marabá também tem muito customzeiro. Deu uma cortada aqui na sua rabeta, botou a placa de lateral, escapamentinho da hora, show de bola, né? Parabéns aí, viu, irmão? Sua moto tá bonita. Meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Então, eu sou o André e aqui estamos a bordo da nossa Teneré 250, a Mariposa. E o papo hoje, meus amigos, é o seguinte. Quando eu fiz a minha viagem de Brasília a Marabá, fui buscar a Madame, a Vulcan 900. Eu não sei se vocês repararam, mas o GPS estava ligado o tempo todo na viagem. Como isso é possível? Porque na estrada, infelizmente, não temos cobertura de sinal de internet o tempo todo. E aí, eu utilizei de um recurso, que é baixar os mapas e usar ele offline. Eu vou deixar aqui pra vocês agora, um trechinho do vídeo, do Antes Tarde Do Que Nunca, pra vocês verem o que eu tô falando. Ainda tá a noite. 6 e 11. Dá falta 22 km pra chegar em Porto Nacional. Curtiram aí? Ah, e lembrando, se você não assistiu ainda essa série que eu fiz, curta lá, assista. Foi muito bacana, foi a minha primeira viagem longa de moto. Então, gente, com o GPS ligado, você consegue antecipar as curvas e aí você tem certas precauções. Eu acho interessante, além de que ia te auxiliar, né, no teu roteiro, te mostra quantos quilômetros ainda falta pra chegar no seu destino e te orienta até lá. Agora, se você não sabe como faz isso, assiste o vídeo aí do meu amigo Paulo Pontes, ele que é doutor na área e fez um vídeo muito bacana explicando como baixar o mapa offline no seu celular. Beleza? Daqui a pouco eu volto com vocês. Paulo, segue aí. E aí, galerinha, beleza? Como usar o GPS do celular sem internet? Então, eu vou apresentar pra vocês nesse vídeo os apps de mapas que tem a opção offline. Que possui como grande vantagem não depender de uma conexão com a internet pra funcionar. Isso faz com que visca o que o usuário se perca, né, nas rotas que ele estiver navegando, enquanto ele vai estar na estrada. E muitas vezes, caso frequentemente, a gente fica sem sinal de rede 4G ou 3G. A segunda vantagem é a economia dos dados móveis, já que o download dos mapas, eles são feitos apenas em rede Wi-Fi, né? Então, o aplicativo te obriga a ter uma conexão com Wi-Fi pra te poder baixar os mapas, né? Então, dos apps mais conhecidos, não vão ter essas opções o app da Apple e o Waze, né? Em contrapartida, ele vai estar presente no Google Maps. Então, além disso, eu vou apresentar... Além do Google Maps, eu vou apresentar 4 apps de mapas que vocês podem utilizar com opção offline. Então, seriam 4 sugestões gratuitas pra utilizar o GPS do celular sem estar com a internet, tanto pra Android quanto pra iPhone, no caso, iOS, tá? Então, o primeiro de todos que a gente vai falar, no caso, seria o mais conhecido, seria o Google Maps, que tem o recurso de mapas offline. No caso, você precisa habilitar essa opção, né? Ele tanto pro Android quanto pro iOS. E como é que ele vai funcionar? Então, basicamente, você vai lá no menu principal do app e vai selecionar a opção mapas offline. Depois, é só você tocar em selecionar o seu mapa e enquadrar a área que você vai querer desejar e fazer o download. Então, você pode fazer um mapa da baixa área que você quer fazer o download, ou, no caso, você pode fazer o da rota, né? Ele vai apresentar pra você quanto de dispositivo vai estar, gastará, no caso, de memória, no caso, mais ou menos uns 70 MB, né? E quanto tempo vai ficar disponível esses mapas dentro do seu celular pra poder utilizar? O período vai variar aí, mas, basicamente, seriam 30 dias, que é o período que a própria plataforma vai fazer uma atualização. Então, você pode utilizar aí durante 30 dias de maneira offline. Então, nesse tempo aí, você vai poder utilizar, vai poder navegar, utilizar o seu GPS pra dirigir, seu GPS pra dirigir sem a internet. A desvantagem, no caso, pro Google Maps é porque não vai estar disponibilizadas as rotas pra, tanto pra transporte público, bicicleta, ou até a rota pra você andar a pé, né? O número 2 seria o maps.me. Como é que ele vai funcionar? O aplicativo, ele já traz uma pasta com 23 mapas pré-carregados de territórios do Brasil, né? Então, o mapa, ele vai detectar, quando ele detecta uma conexão com Wi-Fi, ele vai baixar automaticamente a área correspondente que você estiver, né? Tá? Então, a partir daí, você não precisa nem selecionar a opção, já é automático, diferente do Google Maps. Então, o usuário pode fazer também, escolher o download de outros mapas, manualmente, né? Tanto do Brasil, quanto de outros países. O tempo de armazenamento, enquanto no Google Maps são 30 dias, nesse aqui, você não tem prazo de validade de uso, né? Então, as áreas salvas, elas vão ficar no smartphone, lá, livremente, né? Isso é uma desvantagem também, porque se tiver alguma alteração de rota e tal, alguma coisa, você não vai saber. Em compensação, você vai ter um consumo menor de armazenamento, que vai variar entre 10 e 40, tá? Mas pode ser apagado a qualquer momento do seu smartphone. E o serviço também é totalmente gratuito. O outro app, o número 3, seria o TomTom Go Brasil. Ele é uma variação do TomTom Go World, né? Nesse caso, ele é desenvolvido especificamente para o nosso país. Ele também já vai possuir mapas pré-definidos para download e o uso offline. Porém, em vez de cidades, o app vai englobar regiões, né? Então, por isso, o armazenamento gasto no seu aparelho vai ser muito superior em relação aos outros concorrentes. Quando a gente estava falando lá de 40 no anterior, de 10 a 40 e 70 no Google Maps, esse aqui, por exemplo, o mapa do Sudeste, vai ocupar 580 megawatts no seu celular. Essa versão brasileira, ela é completamente gratuita. Só que ela tem a desvantagem de estar disponível apenas para o Android. O original, que seria o TomTom Go World, esse também vai estar disponível para o iPhone. Só que aí, no caso, após 75 km rodado, o usuário tem que pagar para utilizar ele, tá? O número 4 seria o Where We Go. Ele vai trazer mapas pré-definidos para baixar. Com a área de abrangência mínima dos estados brasileiros, no caso, não seriam regiões, né? Então, por isso, ele também vai ter um armazenamento grande, que vai variar lá entre 250 e 670 megawatts, aproximadamente. De acordo com o estado que você esteja, né? Você pode fazer também o download de mapas de outros países e vai estar disponível para baixar. Ele também é totalmente gratuito, né? E após realizar um download, o usuário vai precisar marcar a opção, igual como é lá no Google Maps, utilizar o aplicativo offline para poder utilizar o recurso. Que, no caso, das outras opções, foi igual ao Google Maps, tá? A navegação do GPS, ela vai funcionar não apenas para o modo carro, e, diferentemente do Google Maps, ela vai também permitir que você possa utilizar os trajetos tanto de a pé como bicicleta e também o de transporte público, embora essa última você tenha aí restrições de horário por causa da questão mesmo de transporte, tá? Por fim, a gente tem o GPS Brasil, que ele vai trazer o mapa do nosso país instalado, permitindo o uso offline do aplicativo em território nacional. Nele também vai ser possível você traçar rotas e buscar lugares ao redor da... por categorias, como restaurante, posto de gasolina, mesmo que você não esteja sem... mesmo que você esteja sem internet. Por já vir instalado o mapa brasileiro, ele não vai trazer informações... ele não traz informações de quanto espaço ele vai ocupar no smartphone, porque quando você vai fazer a instalação do aplicativo, então ele já instala automaticamente os mapas. Mas para baixar o mapa de outros lugares, no caso, aí você vai precisar pagar, ou seja, esses outros lugares seriam outros países, tá? Então o valor vai depender da localidade e a extensão do mapa, e ele é fornecido pela Tonton Internacional. E aí, gostou das dicas? Então, espero que tenham gostado e que Deus abençoe vocês e esteja com... curta aqui o vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a trazer mais conteúdos importantes, tá? Eu sou o Paulo Pontes e a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau. E aí, aprenderam como faz para baixar o mapa e ficar no seu celular para você poder utilizar mesmo em offline? Então, o Paulo é doutor aí em tecnologia, é um cara muito bacana, muito humilde, amigo meu de muitas datas. E peço a você que se gostou do vídeo, se inscreve lá no canal do Paulo e pode ter certeza que você vai encontrar conteúdos muito bacana lá para desfrutar. E também, se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário, que eu tenho certeza que ele terá o maior carinho em lhe responder. Nós dois traremos aqui várias dicas também sobre outros assuntos, em grande medida, dessa forma, envolvendo tecnologia e motocicleta. Tá bom? Bom, se você está chegando aqui no meu canal, se inscreve aí também. Vem com a gente aqui e faça parte dessa família que pode ter certeza que eu fico muito feliz em ter você conosco. Aos demais que já estão comigo, como eu sempre digo, muito obrigado. E o meu pagamento é o comentário de vocês. Fico feliz em ler e pode ter certeza que eu respondo a todos. Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo, que vai ser em breve. E olha, tem uma viagem aí já pré-azendada, hein? Eu vou contar essa história para vocês mais adiante. Tudo bom? Tchau! Tchau!